eu tô pedindo um lanche agora, diretor eu tô pedindo o que a gente tá pedindo, eu vou pedir agora é, uso é, uso o cupom, uso o cupom você tem cupom? Qual cupom? André Ferreira vou utilizar mesmo, pô não, não, não aí é putaria, pô que isso, cara muito forte, caralho, diretor tu é pica, tu é pica, irmão tu é pica tudo, tu é pica não faça isso, não, não, não cara, inclusive, irmão vou fazer aqui minha reclamação aqui, aberta do nada ó, o M grande lá tirou a promoção do dois salgados, pô do dois salgados do dois lanches por 29, pô do M? É, pô, tirou tem que ir aqui, ó tem que ir aqui, ó um dos ramais do M tá aqui não, tomei o processo e não ganhei, né vi, deu o processo e não ganhei tu voltou, tu voltou tu deu o contra-ataque? recorreu deu nada um mero aborrecimento mero aborrecimento filhos da mãe nem em primeira, nem em segunda instância nada, pô não passou de um mero aborrecimento